Professor, o que é a eficácia liberatória geral na arbitragem? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer. Quem fala aqui é o professor Gleim. Sou pós-doutor em Direito, sou professor da Jus e Desperte. E logo mais, teremos o melhor curso de arbitragem do Brasil. Pode confiar e acompanha-nos nas redes sociais. O que é a eficácia liberatória geral? Nada mais é do que aquele termo que foi proferido pelo árbitro, ele tem eficácia às partes e obrigação de seu cumprimento. E não cabe discussões posteriores. Se o juiz deu aquela decisão ou aquele acordo foi feito dentro de uma câmara arbitral, tem que seguir aquela regra. A não ser que se prove que muitas vezes o juiz foi corrupto. Mas tirando hipóteses como essa e outras que estão na lei da arbitragem, 9.307,96, deve ser sim seguida a risca. Quer saber mais? JuizExpert.com